Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, estive ontem mais uma vez no povoado do Cajueiro, aqui na zona rural de São Luís do Maranhão, onde há um conflito fundiário muito grande por conta de uma empresa chamada WPR que pretende construir um terminal portuário, mais um porto na ilha de São Luís. E o conflito se dá exatamente em razão do terreno. E muitas questões já foram levantadas, mas me chamou a atenção o fato dessa empresa, da SEMA, perdão, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, está conduzindo processo para concessão de licença ambiental, que essa empresa ainda não possui, mas de maneira muito estranha, levou a audiência pública para dentro do comando da polícia, onde é que já se viu a audiência pública dentro do comando da polícia, distante da população, dificultando o acesso da comunidade, a comunidade mais interessada, que são as comunidades da área rural, não puderam participar. Ação clara de intimidação, e eu não consigo entender por que essa pressa toda da Secretaria de Meio Ambiente em querer conceder essa licença ambiental, exatamente agora no apagar das luzes de um governo. Nós temos um outro governo que assume a partir do dia 1º de janeiro. Não tem por que ter essa pressa toda. Se é um assunto relevante, se querem construir um porto de 800 milhões de reais em São Luís do Maranhão, por que não tratar com transparência, com fundamentação, com clareza, reunindo, discutindo, debatendo, com tranquilidade, porque tem que ser dessa forma. Eu estive na área na semana passada, e lá já estão as placas anunciando o local como propriedade particular. Colocaram vigilância dentro da área. A população está se sentindo intimidada, ameaçada e coagida para aceitar a indenização oferecida pela empresa. Foi o relato que me fizeram os próprios moradores. Eu estive na localidade, eu conversei com as pessoas. Então, o meu apelo é ao governo do Maranhão, à governadora Rosiana, que ela suspenda esse processo, que ela permita que o debate seja feito com tranquilidade, que o assunto seja trazido às claras. Inclusive, eu estou propondo que seja realizada aqui na Assembleia uma audiência pública, no dia 19 de novembro, às 14h30. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, convocarei esta audiência a fim de tratar com todas as instituições, inclusive o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Patrimônio da União, o ITERMA, que, aliás, diga-se passagem, o ITERMA concedeu o título de posse para essas comunidades desde 1998, assinado pela governadora Rosiana Sarney. Então, como é que este mesmo governo, que deu o título de posse, o título de propriedade para a comunidade do Cajueiro, agora resolve retirar? Não tem sentido. É preciso que se discuta. Inclusive, temos que discutir a forma de aquisição desse terreno, porque há uma dúvida na comunidade se a aquisição se deu em bases legais. Há uma dúvida. Tudo isso tem que ser esclarecido. Nós não podemos aceitar. O fato é, senhor presidente, há um conflito muito grande na área, as pessoas estão se mobilizando, as reações são as mais diversas, e nós precisamos tratar isso com muita seriedade e, sobretudo, com muita transparência. Proponho à audiência, espero que todas as instituições que serão convidadas compareçam, inclusive a empresa, para que ela tenha a oportunidade de esclarecer, de colocar o seu ponto de vista e, dentro de uma mesa única, a gente encontre as saídas de maneira pacífica para essa situação que se instalou lá no Cajueiro, comunidade rural aqui da ilha de São Luís do Maranhão. Eram as minhas palavras, senhor presidente, nesse momento. Estive ontem, mais uma vez, lá na comunidade, participei de uma audiência realizada lá pela Associação de Moradores e tive a oportunidade de ouvir diversas instituições. E todas elas convergem, inclusive o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Universidade Federal, enfim, várias instituições presentes, movimentos, pessoas da luta social e todos entendem que é preciso que a gente encontre um caminho adequado para resolver essa situação que envolve a comunidade do Cajueiro aqui em São Luís do Maranhão em razão da intenção de construção de mais um terminal portuário. Muito obrigado, senhor presidente.